Atenção você que está construindo ou reformando, o menor preço está aqui na Tijovalli, confira aí as ofertas. Porta de alumínio, R$ 299, bacia com caixa acoplada, só R$ 199, areia, continua aquele preço especial, R$ 69,90 ao metro. Piso extra, a partir de R$ 7,99 ao metro. Depósito Tijovalli, venha falar com o Silvio, a cidade de Jardim, R$ 6.081. Um bosque dos eucalipos. Telefone qual é, Silvio? R$ 3916-7086. Tem o site também, depósito-tijovalli.com.br. Depósito Tijovalli. Preço bom com qualidade. Qualidade.